Olá, meu nome é Pedro Barros, sou coordenador da Rede Doutorazki Telecardiologia do Grupo Américas. Para mim é um privilégio estar aqui neste Summit Internacional para coordenar junto com meu colega a doutor André Wouchan, coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Procardiaco, a terceira mesa da sessão de cardiologia, evolução digital da medicina e o papel do cardiologista no futuro. André, por favor, poderia apresentar a nossa primeira palestrante? Pedro, muito obrigado, eu acho que essa vai ser um final de tarde muito proveitoso para todos nós. Nós vamos ter uma mesa aqui com três apresentações, acredito eu, que do mais alto gabarito. Nós vamos iniciar, então, essa nossa rodada aí das nossas três últimas apresentações com a doutora Ariane Macedo, que é coordenadora nacional da Cardiocologia do América Serviço Médico e que vai nos falar sobre a importância do cuidado integrado e integral. Por favor, Ariane. Olá, boa tarde a todos. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui nessa mesa falando de um assunto que é um assunto super atual e importante para todos nós, que é dentro desse tema de evolução digital da medicina e a importância do cuidado integrado e integral. Eu sou Ariane, já fui apresentada, obrigada, Pedro e André, e vou falar um pouquinho sobre essa necessidade que a gente tem hoje na medicina de trabalhar em equipes multidisciplinares e compartilhar as responsabilidades dos pacientes com outros profissionais de saúde e também o paciente e a sua família. Esses são os meus conflitos de interesse, mas nenhum relacionado a essa apresentação em especial. Bom, então acho que para começar, é importante a gente entender por que a gente está falando e precisa falar de um cuidado integrado e integral em cardiologia, na medicina em geral. Então, é um fato que hoje a gente reconhece que os pacientes estão mais complexos. Os pacientes vivem mais e, com isso, acumulam comorbidades que precisam ser olhadas de maneira integrada para que a gente consiga lidar com tantas patologias e com tantas interações entre especialidades. E, com isso, a gente está lidando com doentes mais complexos, mas também com tratamentos mais complexos, que vão focar não só numa condição específica, mas num tratamento do doente como um todo, em que outras especialidades e também outras abordagens vão ter que entrar em acordo no nosso processo decisório. E a pergunta que a gente se faz é, será que nós, o atual modelo de sistema de saúde, em que nós trabalhamos de maneira individual, inclusive, dentre a área médica específica, as especialidades não se conversando e cada um focando em um segmento do paciente, a gente consegue dar esse grau de complexidade que o paciente precisa atualmente, dada essas comorbidades coexistentes? Acho que todos nós concordamos que não. Trabalhando de maneira individual, a gente não consegue chegar nesse acordo, dessa confluência de interesses visando o bem-estar do paciente. Então, agora, a gente traz, e é uma tendência, que está, inclusive, em todas as recomendações mais atuais das nossas diretrizes, que a gente trabalhe em um modelo de prestação de cuidados integrado entre especialidades e, de maneira integral, que veja não só a saúde física, mas também a saúde mental, ambiental do nosso paciente. E, para isso, a gente vai ter que trabalhar em equipes, em equipes multidisciplinares, que vão incluir enfermeiros, fisioterapeutas, outras aliadas do nosso sistema de saúde, profissionais médicos de diversas especialidades, e também um ponto desse cuidado integrado é a questão da participação do paciente e da sua família, dos seus cuidadores, nesse processo decisório e também no processo de avaliação e reavaliação desses pacientes. Como eu disse, isso está nas diretrizes, a gente pode voltar um pouco no tempo e pensar que essa primeira abordagem na medicina, na cardiologia, falando especificamente, não na medicina, veio muito com os pacientes com insuficiência cardíaca, em que a adequada adesão ao tratamento e as recomendações não farmacológicas que nós indicamos faz toda a diferença, eu acredito que seja uma das áreas onde a gente tem isso mais documentado há mais tempo, mas isso vem caminhando para todas as outras, entre aspas, subespecialidades da cardiologia, como fibrilação atrial, doença coronária, protocolos de doutoraz, que isso tem ampliado de maneira difusa, uma vez que isso faz com que a gente consiga tomar decisões compartilhadas, melhorar a adesão dos pacientes e das suas famílias as nossas orientações e a checagem contínua, colocando o paciente no centro do processo de atendimento e fazendo o que a gente chama, nesse cuidado integrado, do atendimento centrado no paciente e nas suas necessidades e nas suas demandas, e dessa maneira a gente consegue enxergar o todo e não apenas as partes, como a gente fez durante muito tempo, dada a necessidade de agora a gente mudar um pouco essa área. E falando um pouco da cardiologia do futuro, acredito eu que uma das mais, uma das especialidades que mais cresce, não especialidades, das áreas de atuação da cardiologia, aonde a gente precisa fazer esse cuidado integrado é a cardiocologia, área a qual eu me dedico há muitos anos e que a gente aprendeu a necessidade da colaboração mútua, principalmente quando o paciente ele vem de outro especialista, no caso a oncologia e que nós temos um papel muitas vezes suportivo de ajudar no processo decisório muitas vezes, mas também de colaborar de maneira estreita com outras especialidades e a oncologia já traz esse manejo multidisciplinar, justamente por ser um doente mais complexo. E quando a gente adiciona essa complexidade da oncologia, a complexidade da cardiologia com as suas nuances de anticoagulação, antiplaquetário, tempo de uso de drogas, interação medicamentosa, a gente vê que a cardiocologia ajudou muito nesse processo das linhas de cuidado e desse cuidado integrado que se manifesta hoje nos sistemas de saúde como as linhas de cuidado integrados em diversas áreas. Então eu vou falar um pouquinho como que a cardiocologia hoje no Grupo Américas, como a gente se estruturou e criou essa linha de cuidado e a importância disso para o cuidado dos nossos pacientes, que é esse projeto da cardiocologia. Então isso é uma tendência mundial, aqui nesses slides estão especificadas as clínicas, os serviços de oncologia, que já possuem serviços estruturados de cardiocologia nos Estados Unidos, isso é um dado de 2020, que com certeza já aumentou agora em 2022. E a gente concebe, e aí dentro dessa linha de cuidado integrado, integral, os serviços de cardiocologia são concebidos como uma aliança de profissionais especializados para fornecer essa avaliação multidisciplinar e a gente fala esses quatro Cs, são cuidados consistentes, contínuos, coordenados e custo-efetivos durante o tratamento oncológico. Quando a gente monta essa linha, a gente utiliza essas premissas para a gente poder entender os processos que vão ser desenhados em colaboração com as especialidades que cuidam desses pacientes. Então a gente tem como pilares, três grandes pilares, assistência, ensino e pesquisa, em que a gente faz na assistência a prevenção, o cuidado direcionado para esses pacientes, levando à elaboração de protocolos que façam com que a gente consiga otimizar o cuidado cardiovascular, direcionar esse cuidado para os pacientes que mais precisam. A gente consegue segmentar o grupo de pacientes de maior risco cardiovascular e integrar isso aos pacientes oncológicos. Em seguida, a parte de ensino, de pesquisa e de aderência a essas recomendações, a gente precisa de uma monitorização contínua e também a gente precisa criar evidência através dos processos de pesquisa, as pesquisas clínicas, que quando a gente tem uma linha de cuidado em que a gente consegue segmentar esses pacientes e identificar onde estão os pacientes com maiores gaps na literatura ou maiores dúvidas, uma vez que são diversas drogas e diversas modalidades de tratamento novas, a gente consegue achar um campo de pesquisa e colaborar com as pesquisas nacionais e internacionais que acontecem. Então a gente tem como os nossos objetivos principais organizar e sistematizar por grupos de doenças. Na cardioncologia a gente sistematizou pelas doenças mais prevalentes e que demandam mais assistência. A gente tem que garantir esse cuidado através dos protocolos que garantam as recomendações classe 1 ou se não existir classe 2, 2A, 2B, para esses pacientes integrando com a necessidade da doença oncológica. Óbvio, a gente precisa da equipe multidisciplinar, multiprofissional, já com expertise, são pacientes específicos que têm demandas mais direcionadas e a gente precisa ter esse acesso a esses profissionais. E principalmente, aqui entra a questão do gerenciamento, é identificar os pacientes que são candidatos elegíveis ao processo que foi montado, que pode ser escalonado de acordo com a necessidade de cada serviço, garantir que essa assistência seja de qualidade através da monitorização dos desfechos e a adequação contínua desses desfechos se eles não estiverem dentro das metas que muitas vezes não existem os benchmarks específicos para a cardioncologia, a gente tem que criá-los baseado no conhecimento que a gente tem da literatura e da experiência do dia a dia. Então, no fim, o nosso processo é promover uma melhor assistência médica e na nossa parte específica da cardiologia e da cardioncologia garantindo a segurança, porque a gente lida muito mais com o efeito adverso das quimioterapias que podem afetar o sistema cardiovascular e com isso impedir a continuidade do tratamento. Então, a gente direciona para os pacientes que têm maior risco, seja porque a droga é mais tóxica ou são pacientes identificados como de alto risco cardiovascular pela doença de base. Então, identificar o paciente é o primeiro passo dentro desse cuidado que a gente se propõe a fazer, monitora, detecta de maneira preventiva, se possível, mas precocemente e adota as medidas clínicas com as quais a gente reconhece que há algum benefício no manejo dessa cardiotoxicidade. Então, dentro desse processo, a gente caminha em etapas. Primeiro, definir nesse cuidado integral quem são os pacientes e quais são as linhas de cuidado que devem ser prioritárias para que a gente consiga direcionar recursos e otimizar os recursos que a gente já tem. Definir quais são as pessoas. A gente faz o mapeamento do status tentando promover essa linha de cuidado nos locais em que há maior necessidade, mas que também exista demanda, uma vez que o processo tem que fluir e para isso a gente precisa ter pacientes sendo incluídos e monitorados continuamente. Se faz os treinamentos e depois monitora-se e vai-se para a certificação de qualidade, que é um processo importante nesse cuidado integrado, porque a nossa garantia de que todas as etapas foram cumpridas de maneira adequada e com planejamento futuro. Então, a gente... Já estou finalizando, o meu tempo já está acabando. A gente tem alguns pontos importantes de identificação dessas pessoas. Quando a gente monta um cuidado integral, cada capítulo tem que ter um líder, tem que ter um nome que vai responder por uma equipe que vai ser identificada. Nós fazemos o protocolo e o fluxo desses pacientes com a identificação de SIDs, porque precisa ter essa monitorização. E também a identificação de protocolos e de procedimentos. A gente faz uma estruturação geral desses processos dentro da estrutura do hospital e faz o lançamento. Envolve-se a equipe de marketing e de divulgação interna, porque não adianta a gente ter o protocolo se ele não é conhecido pelos nossos pares, principalmente dentro dos hospitais aonde a gente vai implementar. Os indicadores são pontos importantíssimos nesse processo, uma vez que vão garantir essa segurança e que o processo está sendo integrado. Então, a gente tem aqui um modelo de fluxo da cardiocologia que a gente desenvolveu através de processos em que a gente envolve não só os pacientes, mas também as equipes de atendimento, as equipes de oncologia e de cardiologia, que fazem com que a gente consiga achar o paciente, incluir o paciente e não perdê-lo. Porque a gente tem, às vezes, uma perda grande aqui entre a indicação e a chegada do paciente até o profissional, o qual ele deve ser consultado. Quando isso envolve ainda outras especialidades, como reabilitação, como outras áreas, consulta com enfermagem especializada, a chance do paciente se perder nesse processo ainda é maior. E, no final, a gente busca a certificação de linha de cuidado por uma instituição que seja independente e que possa validar os nossos processos. Para finalizar, eu queria mostrar o nosso processo que já foi implementado e a gente já tem essa certificação da Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia, que todo ano define as clínicas e serviços de cardiologia focados nesse cuidado integrado e integral ao paciente que consiga achar e cumprir todos os tópicos que essa sociedade julga importantes. Em 2022, diversas instituições americanas e europeias foram incluídas, assim como outros serviços, não só hospitalares, e nós tivemos a alegria de ser incluído o único país na América Latina que foi incluído como um serviço de qualidade dessa linha de cuidado integral em cardiologia, e nós fomos incluídos e temos que fazer uma elaboração de uma nova submissão em 2025, porque tudo que foi colocado tem que ser mostrado e tem que ser cumprido para que a gente consiga seguir com essa certificação. Essa é a nossa certificação atual, que vai até 2025 e a gente espera poder certificá-la novamente. Então, para finalizar, a gente sabe que mudar linhas de tratamento, mudar processos é difícil, a gente trabalhar de uma nova maneira, como a gente sempre trabalhou, em que a gente precisa de uma equipe multi para gerenciar esses pacientes que vão ficando cada vez mais complexos. Precisa de a gente redesenhar a nossa prática, a gente sabe que isso dá trabalho, faz a gente mudar o mindset, mas no final resulta em melhores resultados, resulta em melhores desfechos para os nossos pacientes. Um ponto fundamental é dar tarefas específicas e garantir uma boa comunicação. O grande tópico, acho que do momento do século XXI, é a gente ter uma comunicação assertiva, direta e resolutiva, mas quando a gente tem uma equipe engajada e principalmente envolve o paciente e os seus cuidadores, a gente consegue os objetivos e essa abordagem, esse cuidado integral, queria deixar como mensagem, é uma abordagem de equipe, é muito mais do que somar esforços individuais e chegar a um grupo. É um trabalho contínuo, como um trabalho de equipe mesmo, que precisa acontecer, cada um com seu objetivo, cada um com a sua tarefa e meta a ser cumprida. Então, com isso eu encerro minha apresentação. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tópico hoje, nessa tarde. Parabéns, Ariane, pela brilhante apresentação e pelo brilhante trabalho seu. Eu acho que foi muito propícia essa apresentação, pegando, inclusive, palestras que aconteceram no início do evento, pegando a palestra do Diego, do Félix, da Mariana, falando de linha de cuidado, entrega de valor em saúde. E na cardiocologia, eu acho que é uma situação que permite um aprendizado muito grande para isso que você falou, desse cuidado integrado. O paciente é um só. Então, os fatores de risco que levaram ao câncer são os mesmos que levaram à doença cardiovascular, mas o paciente é único. E essa integração entre especialidades nos ajuda muito a melhorar, inclusive, os nossos processos dos cuidados que temos nos pacientes puramente cardiológicos. Então, acho que isso é realmente um ganho muito grande para todas as nossas unidades. E agora eu tenho o privilégio de convidar o doutor Cláudio Domênico para falar de um outro ponto muito importante daquilo que você comentou também do cuidado integral, de habilidades que vão além das questões técnicas do médico, mas que têm um papel fundamental no verdadeiro cuidado do paciente. O doutor Cláudio Domênico é coordenador da cardiocologia do Hospital Procardíaco, mestre e doutor pelo UFRJ. Doutor Cláudio, por favor, com você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, André Volchan. Meus colegas de mesa, doutor Diane, doutor Ariane. Depois de assistir uma brilhante apresentação dessa, acho que eu devia ficar calado. Parabéns, Ariane, você fez uma apresentação espetacular. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Está aparecendo cheia aí para vocês? Tela? Eu ainda não visualizei. Entrou? Agora sim. Bem, obrigado a todos pelo convite para participar do terceiro Summit Internacional Américas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à apresentação que eu vou fazer, habilidades necessárias que vão além do raciocínio clínico. Eu costumo fazer essa pergunta sempre que eu vou falar de complexidade na área da saúde. Todos são procedimentos extremamente complexos. Fazer um transplante, uma robótica, uma terapia genética. Mas talvez o mais complexo seja fazer uma pessoa mudar o seu comportamento. Parar de fumar, parar de beber, emagrecer. Porque isso envolve o comportamento humano em várias dimensões. Temos que mexer com sentimentos, com natureza humana, com autoestima, com caráter. É muito difícil. Recentemente, em junho de 2022, o American Heart Association publicou os oito fatores de risco, que eram sete, foi incluído o sono. É fácil a gente avaliar uma pressão arterial, dosar uma glicose, dosar um colesterol, ver uma carga tabásica. Não é difícil mensurar esses fatores de risco. Mas aí vem Robert Waldner, no mais longevo estudo de felicidade humana, dizendo que o nível de satisfação dos seus relacionamentos aos 50 anos, neste estudo, foi mais importante que o nível de colesterol. Que ferramenta que nós vamos utilizar para avaliar o grau de satisfação dos relacionamentos? Se os relacionamentos são bons, não são bons, qual ferramenta vamos utilizar? Ou então, como diz Juliane Routo-Nostério, que a desconexão social tem o mesmo impacto que fumar 15 cigarros. A gente consegue ver uma carga tabásica, uma carga pressórica, carga lipídica, o Bruno Aldo tem falado muito disso, mas é difícil de falar de uma carga de estresse, de uma carga de isolamento. As ferramentas são poucas. A disciplina medicina comportamental deve fazer parte da nossa verdadeira medicina. E, mais uma vez, aqui eu gosto sempre de citar essa frase do Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Bernard Lowe, no seu livro Arte Perdida de Curar, ressalta que Bernard Lowe, que eu saiba, foi o único médico que ouviu o Prêmio Nobel da Paz que falava de Maimonides, o grande médico do século XII, que dizia, possa eu jamais me esquecer de que o paciente é meu semelhante, transido de dor, que jamais o considere mero receptáculo da doença. William Osler, pai da medicina moderna, corrobora, o bom médico trata a doença, o grande médico trata o doente. Hoje nós temos todas essas vertentes da medicina comportamental, slow medicine, medicina do estilo de vida, medicina baseada em evidências, mas que remetem àquela pessoa que nós estamos cuidando, como o doutor Pedro bem sabiantou aqui. Realizamos uma enquete na nossa unidade de cardiocologia com médicos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, fono, e, de uma maneira geral, essas foram as oito habilidades que eles consideraram. Empatia, compaixão, comunicação, tempo, discernimento, paciência, resiliência e escuta. A escuta foi a mais votada e é realmente a escuta a melhor ferramenta que nós temos para estabelecer a maior parte dos diagnósticos. Precisamos conhecer os nossos pacientes, ganhar a confiança deles e convencê-los a adotar hábitos de vida saudáveis. Existe a teoria dos cinco A's também, dos americanos. O médico profissional de saúde tem que ser disponível, capaz, adaptável, saber ceder ou concordar e tomar estratégias que caibam no bolso do paciente. São os chamados cinco A's. A interdisciplinaridade, ela tem três grandes vertentes. Foi muito bem falado aqui pela Ariane, que a cardi-oncologia tem nos obrigado a trabalhar cada vez mais de uma forma integrada. A primeira disciplina é o domínio cognitivo, o saber, o conhecimento. Nós temos que ir para os livros, os artigos e aprender a estudar. O segundo domínio é o domínio psicomotor. Eu quero ser um cirurgião, um neurocirurgião, um cirurgião de robótica. Se eu não tenho aquela habilidade, talvez eu não vá poder exercer aquela especialidade. Mas o domínio mais difícil de todos é o domínio afetivo, fazer gestão de pessoas, estabelecer uma boa relação médico-paciente. E, antes de tudo, é uma relação de confiança, saber ser e saber conviver. São os três grandes domínios, sendo o domínio afetivo, o mais difícil. Existem novas competências, novas habilidades, além das técnicas, das organizacionais, das emocionais que eu estou citando. Existem as digitais. Hoje, o paciente pode monitorar a sua frequência cardíaca. Ele pode, também, ser monitorado quanto ao quadro de delírio, através de uma competência digital. nós sabemos que a monitoração de um paciente em ambiente de terapia intensiva, através de câmeras, tecnologia digital, com inteligência artificial, você pode detectar o quadro de delírio 24 horas antes que os profissionais intensivistas que ali estão são capazes. Da mesma forma, o paciente pode fazer uma pesquisa no Dr. Google e chegar para a gente e nos confrontar. Hoje, nós temos que saber essa habilidade de lidar com essa faceta do Dr. Google. Eric Topol, no seu livro A Medicina Profunda, ele disse que talvez seja a nossa última chance de trazer a verdadeira e real medicina de volta, com a medicina empática, com a medicina cuidadosa, humana. E ele fala que devemos conhecer o genoma de nossos pacientes, mas não devemos deixar de escutar as suas histórias, de registrar os seus corações partidos. Quantas vezes nos reparamos com essa situação um paciente que é portador de uma microdoença, uma hipertensão arterial controlada, mas que apresenta macrossintomas, tem uma visão mais pessimista, tem uma cabeça que amplifica os sintomas. Às vezes, temos um paciente que tem uma macrodoença, revascularizado, diabético, renal crônico, que vai ao consultório, por que o senhor está aqui? Não sei, foi a minha senhora que marcou, eu estou ótimo. Ele tem microsintomas, ele tem uma visão mais otimista. A síndrome de Munchausen é aquela situação descrita pelo barão alemão, o barão de Munchausen, que falava que os pacientes exageravam nas suas simulações de doentes, eles mascaravam-se de enfermo. Na síndrome de Munchausen, é muito importante prestar atenção à palavra não dita aos atos do paciente. Ouvir é fundamental e ouvir essa pessoa por completo. Ainda não conheço uma ferramenta melhor do que a escuta e a observação para fazer o diagnóstico dessa síndrome. Nietzsche dizia, não existem fatos, somente interpretações. Quando nós vamos avaliar um doente com síncope, nós temos o hábito de fazer duas coletas, pelo menos, de história na unidade, com médicos ou profissionais de saúde diferentes. E muitas vezes temos interpretações totalmente diferentes. Então, postrando também aqui o livro de Ana Luísa Novis, falando de medicina narrativa, quando ela cita Pirandello, e assim é, se lhe parece. Ou seja, cada paciente tem a sua própria historicidade. E se tem que olhar ela de uma forma o mais completa e abrangente possível. Essa escuta, ela é muito comprometida porque o tempo de escuta é muito breve na maior parte das vezes. Esse autor de Harvard, Jerome Gruppen, no seu livro Como os Médicos Pensam, ele nos diz que os pacientes são interrompidos em média a cada 18 segundos. e se deixássemos os pacientes falarem, eles falariam dois minutos. Ou seja, nós interrompemos muitas vezes precocemente os nossos pacientes. Esse é o tempo médio de uma consulta nos Estados Unidos de 16 a 20 minutos para examinar, colher uma história, solicitar exames e ainda queremos mudar o comportamento dos nossos pacientes. Ouvir pelo tato, Lewis Thomas fala uma coisa interessante. Ele compara a visão do internista com o psiquiatra. Ao passo que o psiquiatra senta-se distante e apenas escuta, o internista tem a possibilidade do tato. E às vezes, ao tocar o paciente, estabelece uma relação íntima de confiança e o paciente faz novas revelações, agrega novos fatos à história média. As diretrizes de todas as sociedades, aqui é a primeira que falou sobre isso, que foi a Sociedade Europeia de Cardiologia em 2016, coloca, gaste o tempo necessário com o paciente para desenvolver uma aliança terapêutica. E o meu primeiro livro que eu lancei foi o Te Cuida. No Te Cuida, eu procurava mostrar aos meus pacientes que eles cuidassem tão bem da sua pessoa física quanto cuidavam das suas empresas, dos seus trabalhos. Eu observava que eles davam mais atenção ao CNPJ do que ao CPF e que essa atenção fosse não só no aspecto físico, físico, mental, espiritual, emocional, biopsicossocial. Mas, com o passar do tempo, eu vi que isso não era o suficiente. No meu segundo livro, Em Suas Mãos, eu comecei a falar de outros fatores de risco, além dos fatores de risco tradicionais, que temos ferramentas boas, temos emocionais, estamos melhorando e hoje existem, muito falar dos fatores de risco ambientais. Quem mora na grande São Paulo fica uma hora dentro de um carro com o ar-condicionado ligado e vidros fechados. segundo o professor Paulo Saldiva, da USP, você está fumando o equivalente a cinco cigarros por dia. Mudanças climáticas, condições de vida, então os determinantes sociais da saúde ganham uma importância muito grande hoje. É a mudança, então, pensar mais num contexto de saúde planetária. é a mudança do homo sapiens para o homoconscience. Quando perguntam se a nossa unidade é uma unidade semi-intensiva, de cardio-oncologia, eu gosto de falar de preferência que é uma unidade acima de tudo de afeto. Aqui vocês estão vendo dois momentos, embaixo um momento de trabalho, quando tem neurologista, clínico, enfermeira, auxiliares, em cima, ao meu lado está ali o doutor Diogo, que estava de partida após trabalhar sete anos com a gente que está indo embora. Fizemos uma festinha para comemorá-lo. E como foi muito bem ressaltado aqui pelo Ariane, a importância do time. E eu uso aqui um ditado africano que diz se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Queria prestar uma homenagem, já estou encerrando a apresentação, ao doutor Ricardo Cruz. O doutor Ricardo Cruz está aqui ao lado do mestre Zuenir Ventura. Estamos aqui numa roda com o professor J.J. Carago, além de ser o maior transplantador de pulmão da América Latina, um grande médico humanista, um grande escritor. Os seis livros dele são maravilhosos. Rosisca, da Academia Brasileira de Letras. E Ricardo começou um projeto no Samaritano Botafogo, chamado Humanidades, há cerca de oito anos. Ele veio a falecer, infelizmente, vítima da Covid, mas ele ressaltava nas suas reuniões. A importância é que nós, médicos, procurássemos outras áreas, outras competências, filosofia, sociologia, antropologia. Existe aquela frase máxima do Abel Salazar que foi execrado e expulso da Universidade do Porto quando ele disse que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. hoje a figura do Salazar está na Universidade do Porto, na entrada do busto dele. Então, o Ricardo foi uma pessoa que no nosso meio, dentro do Grupo Américas, dentro do Grupo OHG, sempre plantou a sementinha e essa sementinha continua com as suas reuniões do grupo até hoje lá no Samaritano. Mais uma vez, agradecer a Pedro, agradecer a André Volchan, aos meus colegas de bancada, a possibilidade de compartilhar um pouco sobre habilidades, no meu modo de ver, que são muito importantes e que, às vezes, vêm sendo esquecidas. A passo que Bernard Lowe coloca no seu livro Se tudo mais falhar, falho com o seu paciente. Devemos inverter isso, devemos primeiro falar, fazer uma escuta cuidadosa, empática, respeitosa, sem julgamento e aí estaremos fazendo o binômio de medicina que é Ciência e Arte, Arte e Ciência. Muito obrigado a todos. Termino com uma frase de um poema definitivo de Carlos Drummond de Andrade que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional e o que a gente tem que fazer pelos nossos pacientes é tocá-los e sempre que possível, quando não curar, aliviar, minimizar o sofrimento deles. Agradeço aqui meus colegas de grupo também, Aline Vargas, Felipe Campos e Mariana Dives que me ajudaram na elaboração dessa aula. Obrigado a todos. Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Eu acho que esse é um desafio, um desafio da medicina atual. Eu acho que esse problema deve se reportar efetivamente às grades curriculares dos programas de graduação. Isso já é uma exigência das diretrizes curriculares nacionais há pelo menos seis anos. As novas instituições já têm sido formadas baseadas nesse modelo de competências que você tão brilhantemente nos mostrou. Mas, sem dúvida nenhuma, nós que já estamos na estrada e outros colegas, isso exige uma mudança de comportamento. E a gente sabe o quanto é difícil promover mudança de comportamento em adulto, passando por todos esses espaços cognitivos e factuais que você nos traz. Queria te parabenizar por mais uma brilhante apresentação. E a gente vai dar sequência, então, a esse nosso encontro chamando o doutor Diandro Mota. O doutor Diandro Mota vai nos falar sobre inteligência artificial artificial em cardiologia, realidade e perspectiva. O Diandro é diretor médico da Neomed Healthcare e vai nos falar nesses próximos 15 minutos. Diandro, muito obrigado por estar conosco. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ouvemos. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é a inteligência artificial na cardiologia. que vem tendo um aumento crescente no interesse dentro da comunidade científica cardiológica. Para começar esse desafio de falar sobre um tema que vem sendo cada vez mais extenso em 15 minutos, vou trazer um outro desafio para vocês aqui antes de começar, que era da minha infância, em que a gente perdia alguns... perdia não, investia alguns momentos do nosso dia com os amigos e irmãos brigando ali para ver quem encontrar o Wally primeiramente. e dado alguns minutos, às vezes até horas, a gente encontrava o Wally escondido entre diversos fatores que distraíam a nossa atenção e hoje em dia a gente não compete mais com o irmão nem com os amigos. Agora a brincadeira ficou um pouco menos justa porque a gente compete agora com algoritmos e que conseguem num piscar de olhos encontrar o Wally sem deixar tempo para a gente identificar aquele desafio importante da nossa brincadeira de infância. Essa brincadeira, esse desafio, a gente tem no nosso dia a dia como cardiologista. A gente se depara diariamente com uma infinidade de pacientes com as suas heterogeneidades e o difícil é saber quem vai apresentar um evento cardiovascular. Certamente essa preocupação não é de hoje. A gente tem desde a década de 60 um número crescente de artigos publicados com diferentes modelos preditivos para tentar identificar quem é o paciente que vem a ter uma chance maior de ter um evento cardiovascular no futuro. Temos mais de 360 modelos até 2013. Então, se algum deles fosse tão bom o suficiente para a gente confiar somente nele talvez a gente tivesse muito menos modelos do que a gente tem hoje. Fato é que dada a heterogeneidade da nossa população características individuais grupos de risco a gente tem cada vez mais scores de riscos específicos para diferentes necessidades que a gente possa encontrar. Para pacientes diabéticos para pacientes que são vasculopatas pacientes que já tiveram eventos a gente tem na palma da nossa mão a oportunidade de estratificar o risco dos nossos doentes mas infelizmente a gente percebe que isso não vem sendo suficiente para diminuir a carga global da doença cardiovascular. hoje com o envelhecimento da população foi bem falado pelos meus colegas que me antecederam a gente vem tendo uma transição epidemiológica e aproximadamente 33% das mortes no mundo acontecem por doenças cardiovasculares principalmente por cardiopatia isquêmica e por doenças cerebrovascular. Então a gente está diante de um desafio gigante não somente em relação a predição de eventos cardiovasculares como também ao diagnóstico de doença cardiovascular doença terosclerótica doença cerebrovascular como também desafios em relação ao tratamento agudo e crônico dos nossos pacientes cardiopatas. É nesse contexto que surge a inteligência artificial para quem ainda não está tão habituado a estudar um pouquinho sobre a aplicação dela na prática clínica ela não surge como uma ferramenta substitutiva. A ideia aqui não é que a inteligência artificial possa substituir o trabalho do cardiologista mas ela vai utilizar e ela vai ser utilizada como uma ferramenta a mais para que a gente possa otimizar o nosso trabalho como cardiologista e certamente entregar mais valor para o nosso paciente. Só para a gente deixar todo mundo na mesma página em relação a alguns conceitos importantes sobre inteligência artificial trago para os senhores que o conceito mais objetivo do que é inteligência artificial é um grupo de diferentes métodos que emulam a inteligência humana. Dentro desses métodos a gente destaca aqui Cognitive Computing Deep Learning e Machine Learning para tentar ficar mais claro qual é a característica de cada um deles eu trago aqui uma definição também bem objetiva para não aprofundar nas nuances que tem cada um desses métodos mas a gente pode entender Machine Learning como um sistema que aprende e melhora automaticamente com a experiência ou seja a partir da repetição de diferentes perfis que a gente esteja avaliando seja de métodos gráficos seja de exames de imagem o nosso sistema ele vai aprendendo e vai se refinando para entregar cada vez mais valor em termos de acurácia o Deep Learning ele já é composto por redes neurais artificiais multicamadas que simulam mais ou menos o que acontece no nosso cérebro e o Cognitive Computing algo um pouquinho mais distante da nossa prática atual do que é atualidade talvez algo mais para uma perspectiva futura para alguns algo que é bem distante da nossa realidade Cognitive Computing seria um sistema de autoaprendizagem que imita o processo de pensamento humano já é algo um pouquinho mais distante do que a gente tem hoje em dia mas pessoal qual que é o objetivo da gente utilizar essas ferramentas porque que a inteligência artificial vem sendo cada vez mais debatida nos dias de hoje a gente vem buscando incorporar em diferentes modelos de atendimento cardiovascular é por um único motivo a gente tem a nossa disposição muitos dados cada vez mais a gente consegue ter bancos de dados saudáveis com informações que são muito relevantes mas a nossa mente humana a nossa inteligência ela tem uma limitação tanto em termos de quantidade de dados que a gente pode avaliar ao mesmo tempo como também na velocidade que a gente consegue avaliar esses dados então a inteligência artificial surge como uma solução plausível em que a gente consegue agrupar uma infinidade de dados avaliados em um período de tempo muito mais curto do que a gente conseguiria fazer com a nossa mente humana e a partir da análise desses dados a gente pode adquirir informações que sejam úteis para a nossa prática clínica sendo assim a gente já vem vendo que o interesse com inteligência artificial para trazer algumas soluções para as principais dores da nossa cardiologia vem sendo crescente se a gente comparar dados de 2000 e 2015 com o que a gente tem em 2020 a gente percebe que a proporção de publicações mensais nas principais revistas médicas de cardiologia que abordavam inteligência artificial teve um salto gigante de 0.1 para 16,2% isso mostra que cada vez mais a inteligência artificial está sendo estudada para que seja incorporada de uma forma segura e que faça sentido para a nossa prática clínica os campos que mais vem sendo estudados não assusta a gente de fato são duas áreas que são responsáveis por grande parte do ônus que a gente tem em termos de custo financeiro que é a doença arterial coronária e a insuficiência cardíaca e dentro dessas áreas a gente tem os principais estudos são em pré-processamento relacionados ao diagnóstico de doença arterial coronária e pré-processamento relacionado também ao prognóstico de pacientes que tenham insuficiência cardíaca além dessas doenças cardiovasculares várias outras vem sendo estudadas como hipertensão arritmias cardíacas cada vez mais crescente os estudos de triagem de arritmias do nosso dia a dia como fibrilação atrial e eu vou mostrar isso para os senhores logo mais o que a gente já tem no nosso dia a dia sendo aplicado trago aqui um dos estudos que foi publicado pelo nosso colega Pedro Barros na nossa revista da Sossesp mostrando aqui que a inteligência artificial já vem sendo explorada em diferentes campos da cardiologia desde a priorização e aprimoramento da análise de exames como telemonitoramento e detecção de fibrilação atrial predição de eventos cardiovasculares avaliação de doença coronariana avaliação e predição de doenças estruturais cardíacas aplicação e protocolos de doutorás e também avaliação de maior risco de complicações durante alguns procedimentos que os nossos pacientes são submetidos resumo aqui para vocês as aplicações que a gente tem em imagem que também são crescentes indo desde os pacientes que estão assintomáticos sem nenhuma queixa clínica para você tentar identificar aquele que tem uma probabilidade maior de ter eventos nos próximos anos indo até mesmo os pacientes que já tem uma alta probabilidade de ter doença anterior coronária e potencialmente estarem experimentando algum sintoma relacionado à doença e que possam ter um risco maior de ter evento crítico então aqui dentro desse contexto apresento para vocês uma aplicação publicada recentemente no European Heart Journal sobre o Confir Registro o que ele fez é que ele avaliou diferentes features diferentes padrões variáveis aqui que ajudam a gente a entender o risco que o paciente tem de ter evento no futuro a gente já está acostumado a ver isso através de diferentes modelos nossos desde o score Framingham o score que a gente tem da sociedade americana enfim e aqui a gente compara a acurácia que a gente tem a área sobre a curva Roque a nossa probabilidade de identificar um paciente que tem um risco maior de ter eventos utilizando Machine Learning comparando com os modelos tradicionais a gente já vê que tem uma área sobre a curva Roque de 0.77 comparado com 0.73 dos modelos tradicionais e se a gente utilizar junto com as variáveis clínicas também o score de cálcio a gente consegue chegar a uma área sobre a curva Roque de 0.88 melhorando muito a nossa acurácia a gente tem também outros estudos mostrando que talvez a gente nem precise utilizar ferramentas mais invasivas a gente talvez nem precise utilizar recursos mais caros como cintilografia ou mesmo angiotomografia de coronários ou score de cálcio esse estudo interessante também publicado no European Heart Journal Digital Health mostra a possibilidade da gente integrar informações que sejam adquiridas a partir de dados clínicos do paciente que passa num pronto atendimento com uma queixa de dor torácica que você defina como não sendo uma dor torácica tipo A ou seja pacientes com uma dor torácica tipo C ou uma B que você está mais para acreditar que não seja provavelmente anginosa se você juntar dados clínicos dele com informação que você já tem no seu pontuário eletrônico e dados laboratoriais e de eletrocardiograma você consegue classificar esse paciente dentro de um perfil de risco que te garante uma segurança muito grande um valor preditivo negativo para doença arterial coronária obstrutiva que te garanta uma segurança para liberar esse paciente para casa sem necessitar de investigação posterior com angiotomografia de coronárias ou mesmo com sintilografia miocárdica a gente consegue ter um valor preditivo negativo de 95% para mulheres e de 96% para os homens quando a gente compara essa técnica utilizando machine learning com angiotomografia e a gente tem um valor preditivo negativo de 75% para homens em termos de quando é comparado com sintilografia e 92% comparando com sintilografia no caso das mulheres então é uma ferramenta que poderia reduzir os custos em saúde os custos da investigação de paciente com doutorássica no pronto atendimento alguns questionam a utilidade também da ferramenta de inteligência artificial em pacientes para avaliar angiotomografia de coronária será que é útil sim a gente já tem estudos demonstrando que alguns algoritmos conseguem avaliar doença obstrutiva coronariana a partir da angiotomografia com uma acurácia muito semelhante a realizada pelo homem que é tido aqui como um profissional de ampla experiência para detectar alterações em angiotomografias e a gente vê que isso não se limita somente à lesão obstrutiva ou característica anatômica nós já temos estudos também demonstrando a aplicação da inteligência artificial para você detectar lesões que sejam funcionalmente importantes tanto a partir da angiotomografia como também de sintilografia miocárdica e também em angiografia então a gente tem estudos crescentes nessa área demonstrando a aplicação para definição de lesões anatomicamente importantes ou que não sejam importantes e que possa fazer rule out e também definição daquelas lesões que possam ser borderline e que você tenha dúvida em relação à questão funcional será que é uma lesão que eu devo me preocupar largo aqui para os senhores a aplicação de inteligência artificial sendo feita dentro de casa aqui também no Brasil esse é um estudo que a gente publicou no último ano agora em 2022 feito aqui no Brasil da aplicação da inteligência artificial como uma ferramenta de triagem na nossa experiência a gente pôde extrair sinais do eletrocardiograma processar esses sinais e a nossa inteligência artificial faz uma classificação da probabilidade de ter alteração nesse exame se é um exame crítico ou não e sendo exame crítico ele passa a ser prioritário e o nosso plantonista então tem que ter um tempo muito mais curto para liberar esse exame e a gente demonstra aqui que a média de liberação a mediana de tempo para identificar um paciente com exame crítico passou a ser de 2 minutos e 51 segundos para os pacientes com supra os dados atuais são de 1 minuto e 40 segundos reduzindo muito o tempo de identificação dos pacientes com síndrome coronária aguda principalmente quando a gente fala de supra mas não se limita ao supra a gente tem também ferramentas crescentes para identificar pacientes com uma alta probabilidade de estarem com uma síndrome coronária aguda sem supra utilizando dados clínicos como sexo idade e também valores de troponina seriados mostrando o emprego na inteligência artificial também no cenário crítico para terminar pessoal queria mostrar para vocês aqui que não se limita a estratificação invasiva a estratificação não invasiva aos algoritmos para detectar quem tem uma alta probabilidade de eventos cardiovasculares somente com variáveis clínicas a gente tem aplicação tanto no cenário intrahospitalar de monitorização à distância também quando a gente fala de cenário extra-hospitalar buscando melhorar o engajamento do paciente melhorar a aderência medicamentosa que é um desafio gigante como foi apresentado anteriormente e hoje a gente pode resumir nessa figura também do artigo do Pedro Barros que eu compartilho com os senhores mostrando que informações do prontuário da ausculta do eletro genômica imagem wearables todos esses podem ser integrados dados diferentes para que a gente entregue o melhor para o nosso paciente mas sempre tendo preocupações éticas e sabendo interpretar de forma adequada o que a gente está encontrando em resumo trago aqui para vocês a frase do Eric Topol que também foi citada pelo Claudio Domênico que a inteligência artificial não vai substituir os médicos mas os médicos que a utilizam vão substituir quem a não usa eu também trago uma frase de brasileiro para quem gosta dele e admira não vê o que or mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem aqui fica uma provocação para os senhores de que o trem está passando e que a gente está vendo que não volta não volta atrás a inteligência artificial ela vai ser incorporada e depende de nós realmente buscar utilizar de forma racional essa ferramenta que vem se apresentando cada vez mais como algo relevante para nossa prática clínica feito de Andro parabéns belíssima apresentação e aproveito para agradecer também pela menção pela citação do nosso artigo durante a sua apresentação convido agora a todos os palestrantes a participarem do debate doutor André Fouchan também só um breve comentário antes de passar a palavra para o doutor André em relação à mesa riquíssima palestras realmente brilhantes que nos fazem refletir acho que isso é muito importante para uma mesa final aqui da nossa sessão de cardiologia e acho que um ponto importante nessa evolução nessa medicina high tech é também não esquecer da medicina high touch que é o que o doutor Cláudio Domenico costuma falar não são excludentes a gente precisa realmente aprimorar habilidades humanas estranho falar um pouco sobre isso mas é uma realidade a gente está formando médicos muito técnicos e essa questão da inteligência artificial de fato vai trazer um ganho importante mas tem que tomar o cuidado em relação aquilo que de fato importa para o paciente eu trago aqui dois exemplos do congresso mundial de cardiologia que a gente participou recentemente primeiro a nossa sessão da cardiologia américas acho que o tema reflete bem o que a gente discutiu agora nesse fim de tarde seria avançar a medicina sem perder a essência a gente precisa de fato avançar não pode perder a nossa essência que aquilo que de fato importa para o paciente no fim de tudo é se o médico de fato ouviu deu atenção e cuidou dele obviamente se espera também que ele tenha feito a conduta técnica adequada mas isso é o que na perspectiva do paciente tem um peso muito grande nesse cuidado centrado no paciente e nesse cenário num congresso de cardiologia com milhares de aulas se discutiu tudo tudo que você puder imaginar em relação às doenças cardíacas miócitos válvulas pericardio mas esqueceu de falar sobre o coração como centro realmente do cuidado da emoção do paciente e a gente teve a oportunidade a doutora Ariane participou de uma discussão em que o paciente veio falar com a gente então a gente ouvir o paciente de que de fato falta para a nossa prática médica e eu acho que essa mesa foi muito importante nesse sentido passo a palavra para o doutor André fazer suas considerações e dar início ao nosso debate nos próximos 5 minutos André por favor Pedro, obrigado eu também estou encantado aqui com esse nosso final de tarde foram três apresentações brilhantes Ariane, Cláudio e Dindo trouxeram informações acredito bastante relevantes para todo o público aqui que está nos assistindo eu queria parabenizar os três agradecer pela riqueza do conteúdo e a objetividade das apresentações eu queria abrir aqui para se houver alguma pergunta eu tenho algumas mas eu queria primeiro abrir para a turma para poder saber se tem alguém com alguma questão para os apresentadores por favor eu vou fazer então André aqui a primeira pergunta se surgir alguém também pode ficar à vontade vou fazer a pergunta aqui para o doutor Cláudio Domênico doutor Cláudio Domênico em relação a questão que foi muito bem apresentada o que seria uma medicina de alta complexidade a gente tem todas as nossas diretrizes de cardiologia a primeira recomendação quando a gente vai tratar de hipertensão de lipidemia própria doença coronária é a mudança do estilo de vida e aí quando a gente coloca essa mudança do estilo de vida como uma primeira etapa do tratamento é também pela sua própria importância mas a nossa prática médica do dia a dia simplesmente informar o paciente o que ele deve fazer não traz efetivamente o resultado que se espera para a sua primeira conduta no cuidado do paciente com doença cardiovascular para esse cenário o que é que o senhor acha em relação ao que a gente deve mudar para a nossa prática porque eu acho que é um dos principais pontos nossos de frustração no cuidado do paciente quando a gente faz aquela orientação repetida e que não chega ao mesmo resultado e obviamente repetindo o mesmo processo não vai se esperar resultados diferentes como é que a gente pode mudar esse cenário olha obrigado pela pergunta pergunta bem difícil porque todo mundo quer saber como mudar o comportamento como adquirir bons hábitos prepara às vezes uma aula que eu tenho uma aula para dar que é sobre como adquirir bons hábitos é muito difícil mas a primeira maneira você falou aí é num evento desse do Centro da Grandeza do América vocês terem a oportunidade de falar sobre isso aqui da mesma forma que nós falamos de novos remédios para hipertensão arterial desde há mais de 12 anos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca as técnicas de respiração lenta entre as medidas não farmacológicas para abaixar a pressão arterial mas da mesma forma que a gente tem que falar de meditação que tem comprovação sobre isso a gente tem que começar a perguntar para os nossos pacientes quando chegam a gente se eles professam alguma espiritualidade se eles têm hobby que livro eles estão lendo então essa mudança que o André falou aí da grade curricular ela tem que acontecer isso a gente tem que falar nos hospitais tem que falar na unidade e isso assim eu vejo que desperta que toca as pessoas o apelo da tecnologia é muito grande sabe Pedro a concorrência chega a ser desleal e a gente por outro lado também precisa de campanhas de incentivo eu vou dar um exemplo bem claro para você o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso a lei seca mostrou isso né mas nós temos um plano de saúde da empresa da mesma empresa que nós trabalhamos tem um indivíduo que é ótimo faz exercício se cuida tudo certinho e tem um outro lá que é gordão não faz nada na hora que tem o reajuste ele vai usar mais um plano de saúde o que que acontece na hora que vai ter o reajuste como o plano é coletivo todos nós pagamos por aquilo não há uma vamos dizer assim um incentivo para aquela que faz certinho também então as empresas podem ajudar a sociedade pode ajudar as sociedades médicas o governo pode ajudar quando você cria ciclovia mudança de hábito é uma coisa muito complexa que começa em casa e vai passando pela família pela escola pela sociedade as vezes as pessoas chegam e falam Domênico meu filho não quer ler nada o que que eu tenho que fazer para ele ler quantas vezes seu filho te viu lendo quantas vezes você levou e levaria quantas vezes o presenteou então assim a mudança não adianta querer jogar para uma pessoa um esforço gigantesco a ponto que hoje se diz que talvez a única solução para combater obesidade seja a taxação chegou a um ponto tão grande que talvez precise de uma medida tão drástica não há uma solução simples para uma pergunta para um problema tão complexo Pedro não tem essa resposta única são várias variáveis Cláudio eu vou pegar uma carona nessa tua resposta para trazer aqui uma informação eu estou fazendo um postdoc em overdiagnosis então eu tenho conversado com muita gente sobre behavioral changing e mudança de comportamento hoje é o curso mais procurado da Duke conversei com Renato Lopes Pedro sobre esse modelo e ele falou André isso é hoje o que mais se procura voltado em princípio para os pacientes mas isso pode ser eu estou me aprofundando nisso aplicado à cabeça do médico que não é simples mas passa por incentivos e restrições educação e restrição e você conseguir dosar o que é que você tem que colocar em cada situação passando basicamente pela capacidade de mudança pela oportunidade de mudança e pela motivação da mudança é o tal do combi é aqui que o estresse tem que acontecer para que as mudanças possam ser acontecer para valer na conta pessoal eu queria agradecer a todos são 5h29 eu acho que a gente está em cima da hora para poder passar para outra sala eu vou passar a palavra para o Pedro para ele anunciar a nossa próxima atividade mas queria agradecer muitíssimo a todos vocês que participaram conosco e vamos para outra sala viver então finalmente o fechamento do nosso summit obrigado a todos boa noite bom final de semana para todo mundo a todos Legenda Adriana Zanotto